Caixa emblema Caixa, caixa, tem problema É, hoje é dia de tomar uma Domingo, vamos encher a cara O casal fez isso Depois da semana toda de trabalho Vamos tomar todas? E aí a mulher, no bate-papo Conversando Viu que o marido tinha outra E a porrada comeu Viaturas da 26ª Companhia Interativa Comunitária Vieram atender a ocorrência aqui Na rua Nossa Senhora de Fátima Onde o casal Começou na porrada Ela descobriu Ou seja, chifre Cachaça e problema Que é um problemão, mas a polícia militar Foi acionada E eu vou conversar aqui com o sargento Emerson Sargento Nessa situação aí, vocês foram acionados Para acalmar aqui A porrada que estava tendo aí Entre marido e mulher Exatamente, a via toda Estava afetuando o 2x4 Aqui na via, né? Se deparou com essa ocorrência A gente verificou que Eles se agrediram lá no apartamento Tem louça quebrada Lá dentro Ela está com um corte No supercílio No lado esquerdo Só que ela está se recusando A receber atendimento médico E aí para a delegacia E a gente está tentando resolver aqui O que a gente vai fazer da ocorrência Nesse caso aí Foi bebedeira, né? É, bebedeira, né? Mas o procedimento correto Era levar ela para a SPA Para verificar o corte Posteriormente Delegacia da mulher Só que ela está com duas crianças Ali, uma de 3 meses E outra de 7 anos E ela está se recusando aí Recebeu atendimento médico E aí para a delegacia da mulher Que está alegando que é muito longe Então aí, nesse caso aí Como é que ficaria? Se ela não quer ir Ela também não quer fazer A ocorrência aí do marido É, a gente vai verificar Se realmente ela vai Continuar se recusando A receber o atendimento E ir para a delegacia Para fazer o procedimento Se ela continuar se recusando A gente vai tentar Acomar as partes daqui E vamos deslocar para a área de serviço O que a gente percebe aí Que são quatro viaturas Poderiam estar circulando Dando o aparato Estar atendendo Mais uma vez Um chifre Cachaça e problema Pois é E ainda é indeciso ainda Quando o Estado Está aqui para assistir a pessoa Para fazer todos os procedimentos Cabíveis A pessoa não quer ser assistida Pelo Estado Aí fica difícil Muito obrigado, sargento Mais uma vez Bebida Chifre e problema Já pensou Você está tomando uma E descobriu que seu marido tem outra O pau come aqui No Santo Itelvina Zona Norte de Manaus O marido está aqui Tomando uma com a esposa De repente ela descobriu Que ele é o garanhão Tem outra É verdade Como é que aconteceu isso aí Como é que vocês chegaram A essa via de fato Ela que estava bebendo demais Aí chegou a pensar Que estava acontecendo isso Mas não aconteceu nada Aconteceu que essa discussão E essa briga E estava pensando Que estava querendo me acusar Que eu agredi ela E ela queria quebrar teu carro Ela ficou Na verdade Ela já quebrou o carro Uma vez Queria quebrar a segunda vez Só que eu não quis deixar A segunda vez Mas isso aí Ela estava mexendo teu celular Como é que foi que ela percebeu Olha ali tem outra Cara, é cachaça Não é outra coisa não É cachaça Ela estava mexendo o celular Tem algum segredo lá no WhatsApp? Não, não É trancado Esse sorriso entregou tudo agora Não Está certo Aí está Mais uma vez Bebida E chifre Não combina Tchau